Minha primeira vez Minha primeira vez Foi muito especial Apesar de Ter sido da mesma forma Acho que do mesmo jeito que Muitos garotos aí Foi muito especial Eu tinha uns 13 anos Foi na escadaria do meu prédio No último andar, perto da cobertura Uma empregada A Paraíba Que tinha Os seus 15, 16 anos também E ela descia Todo dia pra passear Com o pudãozinho da família E Ela já era conhecida Da galera do prédio Porque ela descia já sabendo Que ela ia subir de volta Sendo encoxada por uns 3, 4 no elevador E aí Um dia desses aí Ela me convidou pra subir mais E eu acabei subindo mais E a gente foi Pra essa Perto da sala de máquina Perto da sala de máquina Lá em cima Na escadaria E ela me comeu Eu fiquei super tímido Apesar de ser um Moleque Esperto na época Mas eu fiquei super tímido Com aquilo Porque ela foi super incisiva Tirou minha roupa Tirou a dela Sentou em cima de mim E começou tudo E foi assim A minha primeira vez Foi especial E eu lembro que eu desci Do 28º andar Depois Da trama Eu desci Pela escada E quando eu cheguei no término Minha mãe tava lá embaixo Porque eu tinha dentista Olha que coisa maluca Eu não esqueço nunca mais disso Essa foi a minha primeira vez Tchau